Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas. Bom, hoje é terça-feira, dia 21 de março, nós vamos aí divulgar algumas vagas. Durante o dia a gente vai fazer algumas transmissões das ações de empregos que nós estamos fazendo. Tem algumas ações presenciais hoje, com bastante gente, graças a Deus, e aí nós vamos fazer algumas transmissões direto dessas ações. Hoje, nesse vídeo a gente vai falar de vagas novas e os candidatos que estiverem no perfil dentro da quantidade de vagas receberão encaminhamento hoje, ali por volta de 5 horas da tarde, que a entrevista já será amanhã. A entrevista será presencial amanhã. Então peço que você preste atenção para que você tenha acesso a todas as informações para realizar corretamente a sua inscrição. Então vamos lá. Operador de CFTV, uma empresa de serviços, para trabalho na Ilha do Fundão, são duas vagas, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.563,00 mais benefícios. Operador de CFTV, para trabalho em Duque de Caxias, numa indústria, uma vaga, é necessário que o candidato tenha a experiência anterior e o ensino médio completo, salário de R$ 1.563,00 mais benefícios. É para a mesma empresa que presta serviços para vários clientes. Oportunidade para atendente de farmácia para uma grande rede de drogarias, essas vagas são para a Zona Norte do Rio, são três lojas na Zona Norte. Norte Shopping, Meier, Tijuca. São cinco vagas no total. Ele fala um atendente de balcão, atendente de balcão de farmácia. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência que a empresa fornece todo o treinamento para os funcionários já contratados. Então tem que ter o ensino médio completo. Salário oferecido de R$ 1.511,00 mais benefícios. Então essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir o formulário para cadastro. Pessoal, por favor, preencha esse cadastro com muita atenção, para que você não erre, principalmente no seu endereço de e-mail. Ontem mesmo eu estava falando com uma candidata, eu mesmo falando com uma candidata, que o encaminhamento dela não chegava, e aí quando a gente abriu o cadastro, o encaminhamento dela estava com dois R's ao invés de um só, lá do sobrenome dela. E aí realmente não tinha como chegar, né? Então, por favor, preencha com muita atenção. A primeira pergunta desse cadastro é qual o código da ação. O código dessa ação é 0259, código 0259. Então você vai colocá-la 0259, vai preencher com muita atenção e vai nos enviar. Tá ok? Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe.